Jornal Bandicidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue que a entrega é grátis. Oi gente, boa noite pra você. Obrigada desde já pelo carinho da sua companhia. Vamos aos destaques do Bandicidade de hoje? Justiça suspende toque de recolher em Uberlândia. Trabalhadores do transporte coletivo anunciaram que se não receberem os salários atrasados, vão entrar em greve de novo. E mesmo com a queda na inflação, o combustível continua caro. E se não bastasse isso, os laticínios, produtos derivados de leite, também subiram no mercado. E falando de esporte, campeonato mineiro, uma rodada de muitos gols e definições dos classificados para as semifinais. Vem comigo Bandicidade, desta segunda-feira, 26 de abril, está só começando. E uma decisão da Justiça derrubou decretos municipais que impunham toque de recolher como medida de restrição à Covid-19. E agora a gente fala sobre a situação dos trabalhadores do transporte coletivo que ainda não receberam os salários atrasados. Vamos ao vivo então com o Eriton Gabriel. Érico, Gabriel, boa noite. Obrigado pela sua participação, viu? Conta pra gente como é que está essa situação. Será que nós vamos ter greve de novo? Pois é, isso não está descartado. Boa noite pra você, boa noite a todos. Aproveitar pra te desejar as boas-vindas à Band Triângulo. Obrigada, viu, Érico. Primeiro, obrigado pelas boas-vindas, né? E segundo, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no Band Cidade. Claro que a gente vai continuar acompanhando porque a gente se coloca na situação desses trabalhadores, não é? Sem salário fica difícil pagar a conta, comprar comida, abastecer o carro, então nem se fala, né? E por falar nisso, gente, até houve uma queda na inflação no mês passado no índice de preços dos consumidores, o IPCA. Mas isso não influenciou no valor dos combustíveis, por exemplo. Olha só. E a gente traz mais informações daqui a pouquinho, não saia daí. Band Cidade volta já, um instante só. Band Cidade de volta, obrigado pelo carinho da sua companhia. E é o seguinte, olha só, 7 toneladas de drogas foram apreendidas em Uberlândia de ontem pra hoje. Gente, foi a maior apreensão registrada, aliás, registrada de uma vez só, perdão. Uma ação que surpreendeu todos nós, inclusive, né? E além dessas 7 toneladas de maconha que foram apreendidas aqui em Uberlândia, teve mais ocorrências. Dá uma olhada. Duas pessoas morreram nesse acidente entre Uberaba e Conceição das Alagoas. Uma carreta não conseguiu contornar a rotatória no Distrito Industrial de Uberaba e tombou. E um carro ficou de lado, em cima do canteiro central, no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. E agora, mudando de assunto, um vídeo que viralizou nas redes sociais, nas últimas horas, lá em Uberaba, levantou discussões sobre a troca de seringas na hora da aplicação da vacina contra a Covid-19. Melissa Paroneto é quem vai explicar essa história pra gente. Boa noite, gente. Boa noite, Melissa. E aí, como é que foi essa situação, hein? Obrigada, viu, Melissa Paroneto, pelos esclarecimentos, não é? Porque um vídeo que publica desse, o pessoal publica nas redes sociais e viraliza, realmente a gente tem que ir atrás pra saber. É verídico, não é, né? Obrigada pelas informações. E daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo pra essa semana maravilhosa. A gente volta já. Bande Cidade, de volta. Obrigada pelo carinho da sua companhia. E é o seguinte, nós falamos no começo do jornal que, apesar da inflação, a gasolina, o álcool, continua caro, mas não é só isso que subiu, não, viu, gente? Porque os laticínios também estão mais caros. O leite, então, subiu quase 27%. Olha só. No final das contas, o que a gente sabe é que não tá fácil pra ninguém. Até o cafezinho com leite agora é melhor economizar, é só tomar o café, né? Bom, mudando de assunto, chega pra cá, porque nós vamos falar da previsão do tempo. Vamos saber, nas principais cidades do Triângulo Mineiro, como é que vai ficar essa semana maravilhosa, finalzinho de abril, começo de maio? Vamos lá. Uberlândia, máxima 30 graus, mínima 20 graus, ou seja, aquele calorão que a gente já tá acostumado, mas de manhã fica bem fresquinho, viu? Isso que é bom. Uberaba, um pouquinho mais quente, 32 graus e mínima um pouquinho mais baixo, 19 graus. Araxá, 29 e mínima 19. Agora, Unaí, meu amigo, você que é de Unaí, vai sofrer um bocadinho, né? 32, a máxima e a mínima 20. Agora, Patos de Minas, então, olha só, tá vendo que tá bem em destaque aqui o sol? Porque vai tá bem forte, realmente, nos próximos dias. Máxima de 31 e mínima de 17. Bom, vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Bande Cidade está de volta, não saia daí, viu? Até já. Jornal Bande Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Bande Cidade de volta, obrigada pelo carinho da sua companhia. E agora vamos falar de esporte, claro. Olha só, gente, os times da região decepcionaram um pouquinho na última rodada do Campeonato Mineiro. Fazer o que acontece com todas as famílias. Mas olha só, teve goleada e empate com o Lanterda. É hora da gente saber do esporte aqui no Bande Cidade com o Ronei Bentes. Dá uma olhada. Boa noite, Marina. Prazer ter você aqui com a gente na Bande Triângulo. Tenho certeza que o sucesso será total a partir de agora. É isso aí, Marina. Eu volto na sexta-feira. Boa noite pra você. Abraço a todos. Obrigada, Ronei Bentes, pelos detalhes aí do esporte. Vamos torcer pra dias melhores, não é? E agora mudando de assunto, gente, esse final de semana foi bastante complicado. A gente mostrou uma parte das ocorrências, mas se liga aí porque tem mais, viu? Um homem de 64 anos morreu depois de nalar muita fumaça durante um incêndio na casa onde morava em Delta. O canteiro de obras onde está sendo construído Cristo Redentor de Paracatu foi invadido por três homens. Em Patos de Minas, um homem de 40 anos morreu depois que o carro que ele dirigia saiu da estrada e cair numa lagoa. Em Uberaba, um homem de 36 anos foi preso depois de ameaçar o vizinho com um facão. Infelizmente, a gente tem que noticiar também essas notícias que não são muito boas, né? Bora mudar de assunto, gente? Depois do Bande Cidade tem o Jornal da Bande. Então vamos saber quais são as principais notícias? Joana Trempton, conta pra gente. Olá, boa noite. Muito boa noite pra você, Marina. Seja bem-vinda ao grupo. Um beijo para todos os telespectadores do Bande Cidade, da Bande Triângulo. Obrigada, Joana Trempton. Então não percam daqui a pouquinho. A gente está quase acabando e não percam o Jornal da Bande. Agora eu quero agradecer. A gente já está encerrando o Bande Cidade de hoje. Eu preciso agradecer nesse dia de estreia toda a equipe maravilhosa que está por trás. Não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas é um dia muito especial pra mim. E espero que pra vocês também, viu? Muito obrigada por terem me recebido, me acolhido nas suas casas. E eu espero contar com o carinho da sua companhia. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, sempre 10 pra 7 da noite aqui no Bande Cidade, tá? A gente vai trazer um pouquinho de tudo, como você já viu, com uma pitada de personalidade e opinião que eu faço questão, viu? Gente, uma boa semana pra todo mundo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.